Meu primeiro padre foi na sexta-feira E todas as vezes que eu coloquei meu joelho no chão E orei e pedi a Deus Eu não pedi a Deus que me favorecesse Eu pedi que a justiça fosse feita Quando abre um procedimento Monta um conselho de ética Um conselho ali que vai julgar E eu fui absolvido por unanimidade Isso aí vai pro comandante-geral E a decisão é dele de me demitir ou não A minha vitória já foi a lei, irmão Se o comandante-geral vai me demitir ou não A minha vitória já foi a lei Eu não respondo por extorsão Eu não respondo, quer dizer, tortura Eu respondo, mas não porque eu fiz não É um caso até De um camarada aqui do Rio de Janeiro Vai lá na Bahia Homossexual E durante uma abordagem Que eu fiz a ele, ele disse que tinha que ser abordado Por um ampefem Ele não era um transexual, ele era um homem E ele dizia ser homossexual E aí eu disse a ele Se você fosse uma mulher Eu ainda assim poderia lhe abordar Porque não existe nada que proíba Um policial masculino de abordar uma mulher Não existe Você sabe a legislação Por enquanto Preferencialmente Será usada uma pefem Não pode nem abordar Agora já não pode mais abordar Mas antes o regulamento era assim Preferencialmente Será usada uma pefem Pra abordar uma mulher Mas se não tiver pefem A abordagem seguirá de maneira normal Porque o seu gênero Não pode impedir o mandamento da ocorrência Tem ginecologista homem E tem urologista mulher Não tem, mano? Você vai lá Não, eu não vou querer não Porque ele é homem Não, eu ali não tô na qualidade Tô na qualidade de policial E eu vou fazer o meu trabalho Com excelência Eu vou fazer o meu trabalho Dentro do que manda o regulamento E quando eu fui abordar ele Ele disse que tinha que ser abordado Por um ampefem E veio pra cima Consegui imobilizar Abordei E a gente faz a busca pessoal Ele disse Que eu Machuquei ele Foi feito o exame de corpo de delito E comprovou que não tinha nada Ele tentou alegar Tortura psicológica Eu tava em casa Com minha mulher E o oficial que tava apurando Me liga Ele tava tendo a denúncia Que eu tava na porta do cara Ameaçando ele Eu irei de casa Eu ia fazer porra Difícil Mas nunca respondi Por extorsão Roubo Sequestro E o que eu respondi De tortura Eu não torturei ninguém Só fiz o meu trabalho Eu disse a ele Com todo respeito A Pemerge Mas é uma coisa Que a gente fala Eu falei Você tá na Bahia Você não tá no Rio E aqui você vai ser abordado Ele A história foi Ele pegou uma mochila Jogou fora Tinha tido uma troca De tiro antes Então eu disse Abordei ele E aí hoje Tentam pegar alguma coisa Pra deturpar Mas eu sou um policial Que a minha Sempre foi combater o crime Nunca peguei Uma coisa aqui Pra vender ali Fazer jogo Não O jogo Eu me lembro Quando eu cheguei Na guarnição No meu primeiro serviço Eu não sabia Quem eram os caras E os caras Não sabiam Quem era eu E eu aprendi a ser polícia Com esses caras Não foi no curso de informação Quem me ensinou Quem me ensinou a ser polícia Foi Orlando Foi S.A. Foi Tiof Foi Marley São pra mim os melhores policiais Que eu já vi Eu trabalhei em diversas áreas Dentro de Salvador Eu nunca vi polícia Igual esses caras não Esqueça a Corrêa Eu queria que esses caras Estivessem aqui Porque eles tem muito mais bagagem Que eu Quando eu cheguei na guarnição Tiof é um É um negão desse tamanho Que a favela chama De acerola Tiof é Você olha pra cara do homem Pai Você já se assusta Negão Dá dor de mim Ele já chegou logo Olha eu vou dar logo a ideia aqui Foi desse jeito Com os olhos regalados pra mim Aqui ó Não viu Aqui a gente Aqui é rodo Negócio de meter mão no bolso Tirar coisa dos outros Aqui a gente não dá usadia Pra ninguém chamar a gente de ladrão não Podem chamar a gente de assassino Mas ladrão não Que é nosso aqui É sangue A gente não gosta de nada errado Eu já vi assim A porra E eu tava assim Esses caras Na hora do serviço Esses caras Vão me matar Se eu fizer alguma coisa errada Esses caras E Excelentes pais de família Operador de segurança pública Rios Que operam com discernimento ali Do que é certo O que é errado Eu nunca vi pegar um cidadão de bem Dentro do Nordeste Gritar Xingar Ou destratar Entendeu? E eu sempre assim Palhaço Brincalhão Então tem a tropa do acerola Que é como A favela lá chamava Nossa guarnição Tropa do acerola A acerola é tchof O negão Porque o filme Cidade de Deus Acerola Tinha o negão E aí deram esse nome a ele Acerola E era a tropa do acerola Tchof era E eu índio Brincalhão Aí todo mundo pensa o que? O barril é acerola O índio ali é o bufa Só que ele sabe Quantas vezes ele me segurou E quantas vezes eu segurei Ele também Tchof falava O serviço hoje Chegava lá A porra virava Que é assim que a gente chama Do nada A ocorrência tá tranquila aqui A coisa vira Aí eu já era Aí eu dizia Calma homem Calma E sempre foi um assim Segurando Cadenciando o trabalho Do outro E foi com eles Que eu aprendi a ser polícia Todo mundo queria Que eu visse Pra podcast Pra só ficar falando Um dos vídeos Que deu mais visibilidade Foi uma ocorrência minha Que eu neutralizei Um indivíduo Com o tiro Três tiros de fuzil Que partiu a coluna dele Esse vídeo Deu visualização Mas o contexto Que eu disse aqui também Eu quero que dê A mesma visualização Que é o contexto Da conscientização O melhor vídeo aqui É o vídeo que você fala Eu não quero ser polícia Eu não quero ser político Eu nasci pra ser polícia Eu não quero ser político Não, não é esse não Eu falei Eu não sou esquerda Nem direita Eu sou polícia Eu não votei E não voto No governador Jerônimo Rodrigues Não votei E não voto Não tenho afeição Mas se ele me chamar Pra trabalhar na escolta dele Não tô falando mal Do governador Não tenho afeição pelo trabalho Não é a minha linha Política Cada um tem a sua Mas se ele me chamar Pra fazer a escolta dele Eu vou fazer o meu trabalho Com excelência Ah Corrêa Você acha legal O comandante geral Da polícia Era o comandante Que você queria A minha opinião Pouco importa Se ele me botar na viatura Pra trabalhar com ele Ele vai ser meu canga Eu vou defender ele Porque eu sou polícia Então quando eu digo Que eu não sou direita Nem esquerda Que eu sou polícia Eu tô dizendo que A política Não influencia no meu trabalho Mas as minhas opiniões políticas E o que eu enxergo Ficou muito claro Pra todo mundo Eu, cara Aprendi muito contigo Aqui No podcast Depois de tudo Que tu falou Muita reflexão Que ficou aqui Mudou A minha forma De ver as coisas Mudou Quem tá em casa E Eu e muita gente Né Nós nos sensibilizamos Com a tua causa E você Eu tenho essa consciência Que você é o representante Tem vários outros correios Por aí, né, cara Você foi o cara Que veio aqui no podcast E virou o símbolo, né Desse policial Que tá sendo usado Pelo sistema Que Essa reflexão Que surgiu aqui Na conversa Ah, pô O traficante lá É um otário Tá sendo usado Pelo colô O dono do morro Mas por vezes O policial Também é otário Tá sendo usado Pelos políticos Então, irmão O que que eu tava Construindo o raciocínio Pra você Toda a crítica Que tu recebe Até hoje E vai continuar recebendo Faz parte Desse processo Que é um boom De gente É um boom De informação São pessoas Que Tem uma parcela Dos invejosos Que eles vão te criticar sempre Mas tem uma parcela Também daqueles Ressentidos Né Então, vamos lá Eu não sei Porque eu não faço Parte desse grupo Tô tentando Te ajudar De alguma forma Já que você Tá falando aí Em vários momentos Sobre Porra, alguém fala isso Ladrão do Pix E não sei o que Do sorteio E que eu sei fazer Vários argumentos Que tu jogou assim Durante a tua fala Eu entendo Que são pessoas Que vibraram Contigo lá E por algum motivo Eles Ficaram triste E se acharam No direito De ajudar Porque de repente Esse cara Botou o joelho No chão E olhou por você De repente Esse cara Pegou 5 reais Do bolso dele E fez um Pix Eu sou testemunha Você não pediu Não aqui nesse canal Pelo contrário Eu Eu Porra Te incentivei a aceitar Naquele argumento Que eu tava falando Agora há pouco Irmão Tu vai precisar Porque se tu perder teu cargo Ou se tu só ficar afastado Tu não pode nem fazer um extra E você é a polícia E não posso nem fazer outro concurso Você não sabe fazer extra De padeiro Você sabe fazer extra De polícia Então Segurança de alguém De um VIP No comércio Se você não tem nem arma Tu não tem mais utilidade Né Então Aceita E guarda Quantas vezes eu te falei isso Porra em off E até aqui no ao vivo Irmão Formiguinha Tamo no verão O inverno vai chegar Guarda Aí você até acabou de falar Agora que você tinha uma dívida E tal Então irmão Quem te critica Quem te critica Porra sobre o Pix Escuta com carinho Porque pode ser alguém Que te ajudou E que orou por você E eu já te falei Outra coisa também Sobre a parte da política Que ao meu ver É muito natural Pro povo Querer um cara Com a tua energia Com a tua disposição Como político Mas eu também quero Mas eu também quero Também quero Eu tenho sete anos Estou indo pro sétimo ano De polícia Também quero Um cara que seja honesto Que seja direito E eu estou Apoiando o Tiaca Porque eu acredito Que ele vai fazer Um trabalho decente Tiaca quer ser político E eu acredito Representa a polícia Tem o meu voto E tem o meu apoio Mas eu não quero Ser político Então assim Se eu fosse hoje Decidir assim Pra quem está em casa Correia Entre na política Se eu fosse hoje Só o fato de eu me candidatar Eu já perdi a polícia Irmão Eu sou demitido Automaticamente Se eu não ganhar E aí Cadê Perdi o emprego Que eu sonhei Que eu estudei E vou além Lembra que eu falei Aqui agora Pouco tempo atrás Que as pessoas Estavam me ajudando Só que eu ajudei Outras pessoas Ajudei um cara Que estava na cadeira De roda Paguei a fisioterapia dele Ele sabe Não vou Estou falando o nome aqui Porque se eu quisesse Me aparecer Eu falava o nome As pessoas Perguntam ele Não conheço Nunca vi Todo mundo Que eu posto Meu story Pedindo ajuda Eu ligo Faço chamada de vídeo Pra ver se não é fake Se não é golpe E uso minha rede social E não cobro nada não Porque foi me dado de graça Estou ajudando Algumas pessoas O cara que eu ajudei Ali que está na cadeira de roda Depois que ele subir Irmão Se reerguer Voltar a andar Se isso acontecer Eu vou pedir de volta O que ele me deu As pessoas que estavam Me doando ali No começo Que decidiram Pediram que eu disponibilizasse Meu pix Elas queriam que eu ficasse A vida toda aqui pedindo E agora que eu estou Começando a me erguer Pagar Que eu não me livrei da dívida Aí eu estou errado A gente tem que continuar Na miséria Chorando Pedindo Ô irmão Não tenho irmão Eu estava ali Passando dificuldade Estava Hoje Graças a Deus E a internet Eu estou conseguindo me virar E se eu ajudo alguém É pra que eu espero Que amanhã ou depois Ele se torne melhor Que ele cresça Então as pessoas Que me ajudaram De essência boa Elas estão felizes O caminho é esse irmão Sua família é bem Eu ainda moro Na mesma casa irmão Eu ainda tenho o mesmo carro Graças a Deus O pneu não está mais careca Aí Porra Eu vi em três programas Eu comi o pneu careca E eu fui lá e eu vi Estava careca mesmo Entendeu mano Qual é a realidade As pessoas estão acostumadas Com tanta mentira Que quando vem alguém Que é autêntico Já fala Hum E eu não quero política O que eu estou fazendo Eu sempre fiz Eu estou doido Meus amigos aqui Meus irmãos Minha guarnição falou Irmão Não dá mais pra você A maior armadilha E eu sei A maior armadilha Que o sistema pode Colocar contra você Sabe qual é? É te botar na área É te botar na área Para na primeira bola quadrada Colocar execução Tortura Te dar um pé na bunda E cadê mano? Então a área Não dá mais pra você E eu disse Quem falou isso pra mim Foi um cara que eu considero Um irmão Tiof Que é meu irmão Que é meu irmão E eu nunca esperei A mesma reciprocidade Eu mato e morro por ele Por Orlando Meu baba Nunca esperei É o que eu sou A ação de ouro hoje Que é a empresa que eu tenho De sorteio Ela não é só de Corrêa não Sacou? Eu disse A eles lá atrás Eu queria poder trazer todos Devagarzinho Eu vou Onde Deus me colocar O que Deus me der de bênção É pra mim e pra vocês E eu não vou chegar a lugar nenhum E esquecer De Quem esteve comigo Comendo farinha Vai estar comigo Comendo a picanha Quem esteve comigo lá atrás Vai estar comigo no mesmo lugar Quem é meu baba? Quem é meu fechamento? É meu baba Antes de podcast Irmão Que hoje Com 860 mil seguidores Eu sei me fazer de idiota E jamais vou destratar Mas eu vejo que tem gente Que se aproxima Porque eu só Corria com 860 mil seguidores Esses caras aí Que aqui é meu baba Eles eram quando Corria Não era Não era conhecido Eles estavam comigo aqui Então o caminho Que eu estou buscando Irmão É só um Honestidade e transparência Acabou Não tenho interesse em ser político Hoje não Irmão Se a polícia me demitisse Talvez eu tentasse Apesar de que Quem está assistindo aí o programa Não sabe Mas o funcionário público Demitido através de PAD Ainda fica 8 anos inelegível O policial Demitido ali 8 anos inelegível